Música O que eu queria que você falasse da participação da Marítima no 17º Congresso de Corretores? Então, para nós é super importante estar aqui no 17º Congresso de Corretores de Seguros, organizado pela FENACOR, principalmente porque Brasília hoje é uma região para nós de extrema importância. Nós estamos agora no começo do ano abrindo nossa filial aqui em Brasília, já estamos com a nossa gerente, inclusive seria interessante você conhecê-la, Monique, que é a Pâmela, e que é alguém que vem realmente para colocar a Marítima de vez no Centro-Oeste, esse ano vocês tiveram conosco o CQCS, nós inauguramos nosso escritório em Goiânia e agora no começo do ano estaremos inaugurando nosso escritório aqui em Brasília. Falei com o Mário agora, ele falou de algumas novidades que vocês estão lançando, o Portal Corretor, que eles continuam com a proposta da indenização mais rápida do mercado, eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos para a gente. É, na verdade, esse ano nós tivemos agora, no meio do ano, do meio para o fim do ano, lançamento do nosso Portal para o Corretor, que tem cálculo online, endosso através do portal que facilita muito a vida do corretor, e estamos com alguns outros projetos, como o lançamento, por exemplo, da nossa campanha Bom Te Ver Bem, que é uma campanha que realmente inclui a Marítima até nas redes sociais, Facebook, Orkut, LinkedIn, para realmente colocar a Marítima nesse mundo que hoje é um mundo totalmente novo, não só para nós, como para todo o mercado de seguros. Marítima e corretor de seguros? Tudo a ver. Para nós, assim, é uma alegria muito grande estar aqui, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é o quê? É estar com vocês, é estar com o corretor de seguros, é estar em contato realmente com o nosso canal de distribuição. Música 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 Música